Oi galera, quem fala com vocês é Luiz Cláudio, é o seguinte, eu tô aqui em Cafelândia, a gente vai ter um show maravilhoso logo mais, e eu vou fazer, até pra fazer um gol ali, de pênalti no Montanha, aliás, quero fazer um apelo, Rogério Senne, vem bater o pênalti no Montanha! Esse pênalti tá frio, esses três pênaltis, eu converti os três, e eu vou fazer um show maravilhoso!